Música Conhecida como a Terra do Milho, Patos de Minas, é o berço da tradicional Festa Nacional do Milho, uma das principais atividades culturais da cidade. Que é expoente no agronegócio e a maior bacia leiteira de Minas Gerais. A cidade também se destaca pelas indústrias, ensino de qualidade, comércio forte e excelente prestação de serviços. E isso faz Patos de Minas, polo econômico regional que recebe diariamente muitos visitantes. O cidadão patense, já orgulhoso por viver em uma cidade próspera, se orgulhará ainda mais do município, que em breve ficará mais iluminado e bonito. A Prefeitura de Patos de Minas, por meio de uma parceria público-privada, irá modernizar mais de 25 mil pontos de iluminação pública, que passarão a utilizar tecnologia avançada, reduzindo o consumo energético em cerca de 60%. Os pontos de iluminação das principais vias serão mapeados. Informações de falhas serão enviadas instantaneamente para que sejam corrigidas o mais rápido possível. Serão mais de 90 milhões de reais investidos na ampliação, modernização, manutenção e operação da iluminação pública. Tudo isso refletirá na segurança e qualidade de vida do cidadão patense, no destaque das ruas e dos monumentos da cidade. Esse projeto faz parte de uma parceria entre a Prefeitura e o Fundo de Apoio às Concessões. E parcerias FEP, conta com a assessoria da Caixa, a coordenação do Programa de Parcerias de Investimentos do Ministério da Economia e o apoio do Ministério de Desenvolvimento Regional. Nova Patos de Minas. Mais iluminada, bonita e moderna. Obrigada. 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 Obrigado.